Tira o som, acho que não tem. Começou o seu, você entra aqui no meu pé, entrou. Tira o som, você entra aqui no meu pé, entrou. Tira o som, acho que vou precisar colocar óculos. Catayane, Catayane, olha, estou ali enxergando o seu nome. Ellen, tudo bem? Oi, André, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Oi, Aline Moraes, tudo bem? Muito obrigada por você estar chegando. A tela está ficando tenta com as coisinhas verdes. É verde mesmo que mudou? Fiz ali, é verde? Ah, calma, eu estou verdinho ali. Oi, pessoal, Regiane, Adriane Mourinho, oi. É isso aí, Regiane, vou dar oi para todas as meninas que estão chegando. A Marciana, a Sônia Botucatu. Oi, Miguelita, está por aí? Oi, linda, Sônia. Meu primo está em Botucatu agora, viu, Sônia? Preciso conversar com você. Oi, Miguelita, muito obrigada por vocês que estão aí. Oi, Vânia, Leme. A Lisiane, tudo bem? Boa tarde. Oi, Alcione. Pessoal, vou estar fazendo um bolinho para vocês. Mas antes, eu gostaria de estar me apresentando. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Daniela Magro, sou confeiteira, sou aqui do interior do estado de São Paulo, de Dois Córregos. Moro num sítio aí, tá, pessoal? Então, a maior parte já me conhece, né? E muito obrigada por vocês estarem aí, estarem no grupo Confeitando com a Daniela Boulos. Aproveitando e convidando vocês também para conhecer o canal Confeitando com a Daniela Boulos, tá? Então, conto com vocês aí. Vou estar fazendo um bolo com uma cliente e aproveitar para fazer algumas coisinhas para vocês também, viu? Oi, Antônia, tudo bem? Ai, saudades da Vânia, assim, também foi umas coisas muito lindas, né, Vânia? A Vanda Erleia está aí também. Oi, Andréia, tudo bem? A Deia, que vai também estar fazendo uma live. Tem um pessoal gigante fazendo uma live para a gente aqui. Pessoal, eu gostaria de agradecer primeiramente também a todos que estão por aí e agradecer a Miguelita por todas as artes que ela faz no grupo. Gente, que pessoa de conhecimento, faz umas coisas fabulosas. Olha, as artes foi ela que fez aqui para mim. Faz a capa do grupo. Então, Miguelita, muito obrigada por você ser minha parceira e fazer essas artes maravilhosas. Quem quiser também estar conhecendo o trabalho da Miguelita, a gente vai deixar aí o site dela para vocês procurarem ela para fazer logo, marca d'água. E tudo que vocês pensarem em design, a Miguelita faz, tá? Então, eu tenho que agradecer muito. Oi, Deia, tudo bem? Um beijão para a Deia, um beijão para o Tom, para vocês. Estava vendo a sua galinhada na cerveja, Deia. O que é isso? Para, fazendo a hora do almoço. Oi, Renata Leal. Oi, Renata Leal. Ela é do canal também. Muito prazer vê-la aqui, viu, Renata? Acho que eu lembro muito bem de você lá do canal. A Luciene, muito obrigada, pessoal. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou bater um bolo chantilly. E, nesse mês agora, são várias pessoas que estarão participando de um projeto. Então, assim, vai ser uma troca de experiência para todos. Grandes nomes, grandes confeiteiros e confeiteiras vão estar passando esse mês aqui. Gostaria de agradecer a presença de todos. Não vou falar o nome de todos, porque a lista é gigante, mas vou estar agradecendo semanalmente a todos que estarão passando, porque tem gente mais para o final do mês, mas eu vou estar falando para vocês quem vai estar fazendo amanhã e até esse restinho de semana. Vai ser muita dica legal. Não percam as lives, pessoal. É demais, porque a gente vai juntando conhecimento de um e do outro e a gente vai só melhorando o nosso trabalho. Quando a gente se abre para aprender, a gente aprende de verdade e faz cada vez mais com amor, né? Dá uma louca. Ai, Rosângela, tudo bem? Ai, sim. Ai, é Miguelita demais, né, Vânia? Obrigada, Rosângela, por você estar aí. Beijos. Ah, tá vendo, Cris? Você tem muitas fãs. A Miguelita, na verdade, o nome dela é Cris. A gente chama ela de Miguelita. Então, pessoal, muito obrigada por vocês estarem aí mesmo e obrigada a todo mundo que abraçou essa causa e está participando das lives. Vai ser um mês, então, repleto de lives, de chantilly e cada um vai estar dando a sua dica e vai estar compartilhando o seu conhecimento. Isso é muito bom. Então, eu só tenho a agradecer a quem aceitou as lives, quem não deu para estar fazendo as lives. A gente entende, eu entendo também. Teve algumas pessoas que não deu. Então, assim, mais vai ter outras oportunidades e a gente junto, a gente vai estar realizando esse projeto maravilhoso. Muito obrigada a todos mesmo. Tá, pessoal? É isso, André. Então, vou estar... Ah, pessoal, compartilhem essa live para que outras pessoas possam ver porque eu estou assim, eu estou aqui no trabalho, né? Então, não vou estar conseguindo compartilhar. Então, peço a vocês, gentilmente, que vocês compartilhem outros grupos para mim que eu vou estar aqui fazendo o bolo para que outras veem o bolo que eu estarei fazendo e o que os nossos colegas também vão estar fazendo. Então, vamos compartilhar esse projeto do chantilly, tá? Espero que vai chegar com bastante gente, quem está iniciando para aprender, para aproveitar as dicas dos bicos que a gente vai estar usando, o que eu vou estar usando, o que outros estarão usando também. O chantilly, o modo de bater de cada um, vai ter chantilly estabilizado, chantilly. Então, vai ter muita coisa bacana, tá? E aguardo vocês nos outros também, tá, pessoal? Corante gel mancha quando faço chantilly. Realmente, Rosângela, depois de passar o tempo, os corantes escuros realmente dão uma manchadinha assim. Isso é normal porque a cor escura tende a pegar na cor clarinha assim, tá? Oi, Cida, tudo bem? Então, vamos começar. Eu vou estar começando a bater o meu chantilly para vocês, tá? Eu deixei passadinho aqui só para adiantar, para não deixar uma live muito extensa, tá? Então, eu vou estar batendo o chantilly e vocês vão ver como é que eu faço. O meu é chantilly puro, tá, pessoal? Eu não faço chantilly, não faço chantilly estabilizado. O meu é só norcal mesmo, que eu deixo geladinho, tá? Muito obrigada para vocês estarem aqui. Ah, e também não posso deixar de agradecer os meus parceiros aqui, tá? Eu tenho alguns parceiros que apoiam, que estão junto comigo. A minha, a Miguelita... Ah, estou falando assim de minha. Ai, Miguelita, olha eu que ousadia. A Miguelita, papel arroz especial, tá? A Hermann, as formas... Ah, olha que eu deixei aqui até para vocês verem a forminha que eu usei aqui. É uma forminha... Esse aqui tem tudo falso, da Hermann, tá? É esse bolo de 20 por 10 de altura que eu fiz na minha forma, que eu ganhei lá de presente, lá da indústria que eu fui conhecer, a Hermann. Os corantes que eu estarei utilizando é o Chef Cola e já de confeitos que eu estarei utilizando também. São meus parceiros. Muito obrigada por confiar no meu trabalho, tá, pessoal? Então, esses aí são meus parceiros do dia a dia, de trabalho, de uma boleira, né? E esses são os meus. Muito obrigada, viu? Oi, Maria, tudo bem? Ah, você não está conseguindo compartilhar? Eu acho que às vezes tem umas que não aparecem no compartilheiro. É o meu aqui que está dando. Ai, que pena, Leila. Ai, Thais, esqueça que o pessoal não está conseguindo compartilhar. O meu está aparecendo aqui compartilhar. Pessoal, eu vou estar batendo chantilly, então, para vocês, tá? Não está solto para compartilhar. Ó, pessoal, eu vou estar utilizando o chantilly. O que eu utilizo é esse aqui, o narcal. O ideal é a gente sempre estar agitando o chantilly para estar fazendo a mistura completa por dentro, tá? Eu gosto de deixar uns 15 minutos no refrigerador, para ele ficar bem geladinho, porque está muito calor, né? Deixa eu abrir um pedacinho um pouquinho mais aqui, né? Eu gosto de estar batendo também, pessoal, em duas etapas, tá? Eu não bato a caixinha toda, não. Eu bato primeiro a metade, né? E eu bato a outra metade, tá? Então, agora aqui eu vou estar batendo chantilly e vocês vão acompanhar, certo? Olha, vai fazer um pouco de barulho, tá? Pessoal, ai meu Deus, o que pode acontecer? Eu não achei que você tá... O que pode acontecer? Vou deixar aqui, eu deixei aqui um pouco de lente condensado, deixa eu te deixar a vida. Chantilly, o ideal é batendo um pouco, tá, pessoal? Assim, deixar bater um pouquinho, para ter tido todo o ar, todo o movimento. Oi, Sônia, fechoto, tudo bem? Vamos bater o chantilly aqui um pouco agora, pessoal. Obrigada, uma atendeira barata e barulhinha da minha Regiane. É a minha que é a maior furadeira. Obrigada. Olha pessoal, eu faço bater um chãozinho aí, eu tô batendo devagarzinho mesmo, porque eu bato assim, é muito barulho a essa hora. Oi Adriana, tudo bem? Você chegando aí? E na curadeira que o pessoal fala, mas a gente faz barulho assim, até que essa daquele ambiente eu acho. Oi Adriana, também gosto muito do Império, é importante. Ai, obrigada, Rioana. Essa batedeira minha, ela não é tão potente, então eu chego até o final dela, tá? Ai, obrigada, que ele chegou, é só isso, chegou ali. Oi Erika, Priscila, obrigada que vocês estarem aí, tá pessoal? Oi, claro, obrigada, não só as pessoas que estarem aí, muito obrigada mesmo. Ai, gente, eu nunca usei essa caixinha preta, viu? Eu não usei essa caixinha roda. É, assim, a velocidade que a minha batedeira, normalmente, em cobertos, eu gostaria até a velocidade média, tá? A minha batedeira, essa de como a potência dela é baixa, eu tenho que chegar no último dela, que é essa de velocidade 8. Mas eu tenho um caso, que a velocidade é simples, dando 2 ou 3, eu já fiz o certo velocidade. Então, a velocidade muito alta, eu não pode não, fica tranquilinho. Ele perde o volume, ele bate muito rápido e perde o volume, então a gente tem que fazer que vai arduo. Olha, pessoal, esse aqui é o ponto que eu tiro pra trabalhar, tá? Então, assim, é um ponto que tá molinho ainda, vocês podem ver, ó, não tem ar, nada. Então, esse aqui é o ponto que eu tiro o chantilly pra trabalhar. Eu vou deixar esse chantilly batido aqui um minutinho na geladeira, porque eu vou aplicar primeiro o papel arroz, tá? Então, eu vou guardar ele aqui um minutinho na geladeira. Ele batidinho. E eu vou estar aplicando o papel arroz no bolo agora, tá? Ah, ele fica mais branquinho, Regina, eu vou experimentar esse, viu, Regina, eu não conheço, não, viu? Esse eu não conheço. Olha, pessoal, eu vou estar fazendo o bolo que eu vou estar entregando agora à tarde pra essa minha cliente. É papel arroz especial, que eu uso, que eu recomendo a vocês, tá? E a menina gosta de branca de neve. Então, vamos de branca de neve. Então, aproveitando aqui, porque eu já derrubei até minha tesoura aqui, né? Tesoura. Então, eu vou cortar aqui o papel arroz aqui e vou estar colocando aqui. Achei que o chantilly pegou o ar. Não, não, não pegou. Ah, quando você sabe que o chantilly pegou o ar. Não, eu gosto de estar batendo, Josiane, é o seguinte, pegar, eu falei assim, a gente está batendo mais devagar, a gente consegue, é um batimento melhor do chantilly. O chantilly pegar, ele fica todo cheio de bolinha, então se ele bate muito rápido, ele fica o chantilly muito poroso, a gente perde o controle sobre ele. Então, a gente batendo devagar, a gente consegue devagar assim, um, dois, indo por etapas, deixando ele pegar o volume todo, tá? Então, eu vou estar recortando aqui, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Eu não gosto de cortar muito o desenho, porque eu gosto de estar aproveitando o desenho, mas o bolinho é de 20, né? Então, tem 2,2 kg, esse bolo mais ou menos, tá, pessoal? Olha aqui, eu vou estar aplicando aqui o papel arroz. Então, eu vou estar aplicando o papel arroz aqui. Deixa eu ver, deixa eu aplicar aqui. Aqui, ó. O ideal sempre, pessoal, é o chantilly branco na parte de baixo, porque o papel arroz, ele vai sim absorver tudo isso aqui, tá? Vai absorver toda essa cor. Então, vamos deixar aqui o papel arroz especial, amo eu também, Vera. Miguelita, pede para a senhora colocar no grupo aberto. Ó, tá, tá. Olha lá. Tá, pode deixar, Miguelita, eu vou pedir para ela, se vocês não conseguem compartilhar, né? Pode deixar que ela vai fazer isso agora, tá? Ó, pessoal, vou deixar aqui o papel arroz absorver e vou tirar. Tá? Pessoal, desculpa o barulho. É que aqui não tem jeito mesmo, na cidade, viu? Em casa é barulho de passarinho, aqui já é barulho de gente, né? Pera só para um minutinho, pessoal. Oi, você volta, depois eu também não saí. Tá, joia? Ela saiu, ela não... ela saiu do moço. Você... é... sorvete? Ah, mas é só com ela mesmo, tá? Volta aqui uma hora mais ou menos que ela saí, tá bom? Então tá, obrigada. Olha aqui, pessoal. Então aqui eu vou terminar aqui o papel arroz. Olha que linda a imagem do papel arroz. Sabe, você vai vir colocar aqui? Ela não está conseguindo mexer aí, pessoal, ó. Não consegue aqui? Não está conseguindo mexer? Ah, não. Olha aqui. Então assim, quem quiser estar usando a técnica de levantar também o papel arroz, pode estar levantando o papel arroz. Olá, Alexandra. Ai, a gente não está conseguindo mexer aqui. Lindo o papel. Obrigada, viu, José Marcos? É muito bonito mesmo o papel arroz especial. Pessoal, vocês me desculpem a hora, mas é a hora que eu consigo fazer a live também. Eu não consigo fazer a noite. Sei que o horário é péssimo pra vocês. Peço desculpa mesmo. Mas é que como eu não moro aqui na cidade e eu não tenho quem me ajude pra estar fazendo, então eu não consigo fazer em outro horário, tá? Então, peço desculpa. Eu sei que o horário é péssimo. Sem gel. Sim, Rosângela, o papel arroz especial, Rosângela, não precisa nem passar gel de brilho nem na parte anterior e nem por cima do papel arroz. Olha que linda a imagem do papel arroz, lisinha. Acabei de colocar pra vocês, ó. Não necessita mesmo. E olha que cor maravilhosa que está aqui no papel arroz, ó. Papel lisinho, desenruga super fácil. Então, olha aqui, ó. Não tem mais nem o que fazer aqui no papel. A imagem ficou linda. E oi, tudo bem, Deuzeny? Muito obrigada por vocês estarem aí, viu, pessoal? Oi, tudo bem, Deza? Muito obrigada por ter aceito o convite também, viu? Ai, tem que falar de todo mundo. Não posso falar de um que tem que falar de todo mundo. É muita gente, muita gente especial. Muita gente que tem um carinho, uma admiração muito grande, viu? Então, pessoal, já apliquei o papel arroz aqui no bolo. Não aparece nada, é só copiar o link. Ah, tá certo, ó, já conseguiu, já. Mas aparece nada, é só copiar o link. Ah, acho que ela copiou pelo link. Então, tá já. Pessoal, eu vou estar fazendo aqui o vestidinho, que a menina gostou do que ela quer. Vestido na branca de neve. Então, eu vou de acordo com o que a cliente me pediu também. Então, agora eu vou tingir aqui de amarelo. Eu vou fazer primeiro o vestido, e depois eu vou fazendo o resto do acabamento aqui do bolo dela, tá? E só vou separar aqui uma porção de chantilly, tá? Vou continuar com o meu chantilly na geladeira. Por quê? Porque eu acho que tá calor aqui, tá? Tá o tempo de chuva, mas tá bem quente também. Então, eu vou tingir aqui uma parte. Vou tingir uma parte aqui do chantilly, tá? E vamos começar aqui. Esse primeiro passo aqui, eu vou estar tingindo de amarelo. O amarelo que eu estarei utilizando é esse aqui. É o amarelo da máscara da iceberg, que eu vou estar fazendo aqui a parte do vestido da branca de neve, tá? Olha aqui. Vou separar aqui. Tem a tesoura, venha pra cá. Então, eu vou só estar misturando aqui, ó. E vou estar fazendo aqui a coloração. Então, aqui eu posso deixar mais clarinho, mais escuro. Vai do gosto de cada um, do jeitinho que a gente quer fazer, né? Lembrando que o chantilly precisa estar bem geladinho pra bater, principalmente em dias quentes, viu? Pessoal, ele pega uma textura melhor, a gente consegue trabalhar melhor. E cada um gosta do chantilly da sua marca de preferência, né? Então, aqui eu só tenho, assim, a possibilidade que eu conheço, né? Que é o Norcal e Amélia, tá? Então, quando eu não tenho, eu tenho a possibilidade de outro. Que é o Amélia. Então, aqui o vestidinho eu estarei fazendo, vou fazer com o 35, com esse aqui. Vou estar fazendo com o bico 35 a parte do vestido, tá, pessoal? Deixa aqui. Deixa eu acertar. Que barulho que eu faço, não é? Eu faço muito barulho aqui trabalhando, viu, pessoal? Tá travando, Jaqueline? Ai, meu Deus do céu, pessoal. Ai, pessoal, tem sorteio, viu? Fiquem até o final. Fiquem até o final da live. Vai ter sorteio de papel arroz especial. Vou tentar sortear pelos comentários, tá? Então, deixe seu comentário aí, pra que você tenha a chance de estar participando do sorteio de papel arroz especial. Se eu não conseguir, no final do bolo, aqui da live, eu paro a live e volto novamente ao vivo pra fazer o sorteio, tá? Então, de alguma maneira, eu vou estar fazendo o sorteio, tá? Vou vir aqui. Ah, consegui. Vou virar. Então, pessoal, eu vou fazer o vestidinho ali da Branca de Neve com o bico 35. Esse 35 é da Wilton. Então, eu vou fazer essa primeira parte aqui do vestido em amarelo damasco. Primeiro aqui eu vou pitangar, pra me ver onde eu vou estar começando o vestidinho, tá? Então, eu vou fazer pitangas aqui. Pitangas pequenininhas mesmo. Só pra eu marcar aqui. Poderia ser até um biquinho até menor, porque... Oi, Dança, trabalho, me ajuda muito. Muito obrigada, viu, pessoal, pra vocês estarem aí assistindo a live. Muito obrigada mesmo. Desculpem o horário, tá? O horário não é um horário muito bom mesmo. Esse horário que eu peguei pra fazer a live, é um... O pessoal tá trabalhando, né? A gente tá fazendo os bolos, né? Então, esse horário é um horário ruim mesmo. Olha, eu só tô demarcando aqui um espaço onde eu estarei fazendo o vestidinho dela. Depois eu entro aqui com todo o trabalho em cima aqui, tá, pessoal? Tá, então eu vou sair o vestido aqui, tá? Vai ser aqui que vai estar saindo o vestido. Deixa eu pegar uma batata toalha pra eu limpar o bico aqui, a pontinha do bico. Vou fazer assim pra eu poder estar enxergando junto com vocês aqui. Se não, eu me perco, eu me perco aqui. Vai ser um bolo simples que eu estarei fazendo aqui junto com vocês. Ó, vou tá só fazendo um torcidinho aqui, ó. Tá? Deixa eu virar, dá mais espaço, tô muito apertada, tô de bolo aqui. Ó, aqui, pessoal. Então, vamos torcer, vamos fazer um ezinho aqui com 35. Então, sempre tá limpando a pontinha do bico. Ó, aqui eu vou aqui fazer mais um pouquinho, porque eu quero vestir um pouquinho mais rodadinho aqui. Tá? Não vou pitangar esse, esse aqui eu vou fazer assim mesmo. Todo torcidinho, papel rosto especial, muito bom, isso mesmo, eu também gosto. Nunca achei esse corante por aqui. O corante, Catius, eu acho que você vai achar pelo site, tá? Santo Antônio tem. Tá? Deixa eu virar aqui, senão que o bico não fica legal. Então, a gente tem que mudar a posição aqui do corpo, pro bico não pegar, ficar uma imagem bonita. Tá? Então, eu vou só fazer um torcidinho assim, ó. Aqui. Depois eu aumento o vestidinho ali em cima também, tá? Olha aqui. Essa aqui é a primeira parte, mas aqui também eu vou pitangar mais um pouquinho, porque o vestido ficou alto ali, né? Então, fica tudo por igual aqui o tamanho. Pessoal, então, deixa os comentários aí na live. Depois eu vou estar fazendo o sorteio do papel arroz especial pra vocês. Aqui eu só tô acertando pra ficar do tamanho do vestidinho que eu fiz ali, tá? Então, eu só fiz essa beiradinha aqui, tá? O bolo é pequenininho, que a cliente pediu. Então, assim, é um bolo com mais dificuldade pra gente tá fazendo o vestido. Até sugerir a ela que não dava tudo, mas ela falou, Ah, dá um jeitinho e coloca o vestidinho. Falei, não, tudo bem. A gente vai, faz uma sainha nesse vestido da Branca de Neve. Tudo que a cliente pede, a gente procura tá realizando, né? Pessoal, aqui a lateral, aqui o pedacinho, eu vou fazer um verdinho, porque eu fiz um bolo maior pra ela. Eu tinha espaço pra poder trabalhar. Num bolo menor, a gente tem um pouquinho menos de espaço. Então, eu vou tentar realizar aquilo que ela me pediu, tá? Terminando aqui, eu vou correr lá pedir e testar. Ah, sim, obrigada. Papel arroz especial, eu nunca usei. Experimenta, Priscila, estar pedindo, fazer uma compra no papel arroz especial, que está com super desconto. A Luciana, se você utilizar o cupom Daniela Boulos, você tem 20% de desconto no total da sua compra, tá? É um desconto que vai estar correndo até 20, até julho de 2018, tá? Mas corre lá, compra alguns papéis, você vai amar. Olha aqui como ficou lisinho. Vocês viram? Eu fiz agora ao vivo pra vocês verem como que tá ficando, né? A marca do corante é a Iceberg que eu estou utilizando, viu? Sim, Renata, se não tiver, tem pelo site da Santo Antônio. Santo Antônio tem os corantes da Iceberg. A cor é muito linda mesmo, tá, pessoal? Então, agora eu vou estar trabalhando com o verdinho aqui do lado. Vou tirar esse daqui e vou estar fazendo um pouquinho de verde aqui também. Eu vou utilizar aqui nesse lado de cá. Aqui o verde eu vou estar colocando, deixa eu colocar, esse aqui é o verde limão e esse aqui é o verde bandeira, tá? Então, vou fazer uma misturinha dos dois. Deixa eu virar aqui pra vocês verem o verde bandeira, ó. Então, o verde bandeira também Iceberg, tá, pessoal? Então, vou estar fazendo um gramadinho na frente porque eu fiz no outro bolo também. Então, assim, a gente faz um bolo que a gente quer que a gente faça, o outro e vamos fazendo a pedido, né? E aproveitando, agradecendo a todos que estão por aí. Muito obrigada pelo carinho de vocês, tá, pessoal? Obrigada mesmo por vocês estarem aí nesse dia, depois do almoço, nesse dia 4. Olha, fiz um verdinho aqui. Ele fica mais escuro, mas eu não quero uma cor mais intensa, tá? Os corantes Iceberg chegam no tom que você quer, chegam naquele verde bandeira mesmo, mas eu quero uma corzinha um pouquinho mais clara pra esse bolo, tá? Então, a gente vai vendo a cor que precisa e vai realizando, né? Aqui eu vou estar fazendo esse trabalho, que não vai tanto de chuveirinho, não. Eu vou estar utilizando o bico 2F, tá? Então, eu vou estar fazendo uma pitanga com o 2F da Wilton, tá? Esse bico aqui é da Wilton. Olha o bico 2F. Esse com ele que eu vou utilizar aqui nessa lateral aqui do bolo. Não na lateral toda, tá, pessoal? Eu vou estar fazendo uma parte só aqui na frente desse bolo. Vamos abrir aqui pra não fechar muito aqui em cima. Então, eu vou estar fazendo um trabalhinho de verde, que ele pode até refeitar, tudo a menininha viu, então vamos enfeitar. Então, eu vou fazer só um pedacinho aqui de verde, vou fazer pitangas mesmo, aqui com o 2F, ó. Ela faz umas pitangas muito bonitas. Vou descer aqui nessa lateral. Isso, a Lu colocou já o site do Papel Arroz Especial. E não esqueça, se você colocar Daniela Bolos, você tem direito a 20% de desconto lá no site, viu, pessoal? Boas compras, hein? Olha aqui. Então, aqui a gente vem com as pitangas. Eu vou fazer pitangas mesmo, não vou fazer o chuveirinho. A gente vai fazendo diferente um bolo, a gente vê o outro, a gente faz de uma outra maneira. Deixa eu pegar o papelzinho pra mim tá limpando. A gente precisa sempre tá limpando. Ai, Deusine, que pena não encontrar papel arroz. Olha lá, Lu, precisa importar os papel arroz também, hein? Ai, o papel arroz facilita tanto, Deusine, o trabalho da gente. Imagina eu fazer uma branca de neve, ela não dava. Não ia sair branca de neve, não. Ia sair qualquer coisa menos branca de neve. Tá? Olha, pessoal. Então, aqui eu vou fazer umas pitangas em verde. Não vou fazer chuveirinho, não. E vou fazer um pouquinho aqui também, ó. Nesse lado de cá. Preciso colocar alguma coisinha na mão dela ali depois, que ela tá segurando a pontinha do vestido, ó. Então, eu vou tá pitangando aqui de verde bandeira. Que aqui é a lateral. Vou estar fazendo com outro bico também, tá, pessoal? No cartão, você... No cartão... Ah, não consegui comprar no cartão papel arroz. Não, faz sim. Papel arroz especial, você pode sim comprar com o cartão de crédito. Sim, no site dá certinho, viu? Colocar seu nome no site de compras. Tem sim. Tem um espaço que dá pra colocar, sim, Daniela Bolos. E você tem... E já sai o total seu com o desconto, tá, pessoal? Pode ir lá certinho. Dá sim pra fazer. É coisa que vocês me chamam em box, que eu posso estar ajudando a fazer essa orientação também. Olha, pessoal, como que vai ficando o bolo. Faz um bolo da bíblia. Ah, e também preciso fazer. Faz tempo que eu fiz um bolo de bíblia. Eu fiz um bolo de bíblia fechado com papel arroz especial, viu? Então, olha, pessoal. Essa aqui foi uma parte do nosso bolo. Agora, outra parte eu vou estar fazendo em azul, tá? Então, vamos ao azul agora. É um bolo de etapas, tá? Estou mostrando pra vocês os corantes da iceberg. Olha aqui, pessoal. Agora eu vou estar fazendo o azul, que eu vou estar fazendo aqui nessa lateral aqui. Deixa eu deixar assim na geladeira, porque o calor aqui está impossível. O calor aqui deu de pegar o azul que eu estarei utilizando aqui na lateral vai ser o azul. Da iceberg, eu vou pôr só um pouquinho, tá, pessoal? É um corante forte. Então, assim, a gente vai devagarzinho com a tonalidade. Eu quero um azulzinho bem clarinho pra fazer essa lateral. Não quero um azul escuro, não. Então, se ficar escuro, eu coloco mais um pouquinho de corante. Eu acho que eu vou precisar de... Corante não, vou precisar de colocar chantilly. Porque eu estou vendo ali a lateral minha, a lateral minha está meia grandinha. Eu não posso... Eu vou precisar de mais chantilly. E eu quero um azulzinho claro também, não quero um tom muito escuro. É um tom clarinho que eu quero. Não quero um tom escuro. Chegou ao tom que eu queria. Pessoal, a imagem está boa. Aí está chegando um som legal pra vocês. Aqui nessa lateral, eu vou estar utilizando o bico. Ô, Jesus! Te roubei tudo aqui, meu pai. Como eu tenho que pegar outra colher? Ainda bem que só foi a colher, não foi a minha tigela. Hoje eu estou meio desastrada, meu pessoal. Aqui eu tenho outro bico. Pronto. Hoje eu estou meio desastrada aqui. Ó, o bico será o 402. O outro eu preciso ver onde foi que eu derrubei ele. Ainda bem que eu tenho dois, ó. A colher também só foi a colher, não foi a tigela. Imagina eu perder a tigela de chantilly? Que horror! Que lambança! Ainda bem que não fez muita sujeira, não. Quem faz ao vivo é isso, né? Ó, pessoal. Deixa eu acertar aqui o bico. Vou jogar fora aqui. Porque eu não gosto de deixar com o bico sujeira na minha mesa, não. Eu vou sujando muita coisa, vou limpando. Olha aqui, pessoal. Então, aqui eu vou estar utilizando o 35, tá? 35 não, o 402. Olha, eu pensei a da 35. Vou utilizar o 402 na lateral aqui do meu bolo. E a cor aqui, então, é esse azul aqui, tá? Vou estar usando o azul da Chef Color, líquido de gel. Acho que é o calor que tá me deixando doida. Muito quente aqui, pessoal. Então, vamos ao trabalho aqui na nossa lateral do nosso bolo. Oi, pessoal. Tá perfeita a imagem? Ah, é isso aí, José. Tá vendo? Acontece. Tá vendo? Oi, pessoal. Ah, sim, Renata. É umas coisas que acontecem assim. Ainda mais acontecem. Ih, você viu só. Ainda bem que eu só derrubei a colher, viu, gente? Ó, a colher e o bico. O bico, vocês verem onde que caiu. E eu tenho dois. Então, aqui eu vou estar utilizando o 402. Aqui esse tom é o tom de azul. Vou estar fazendo a lateral toda, viu? Ai, Priscila, então somos duas, né? Temos um ponto em comum aqui, ó. Então, eu vou estar fazendo aqui, ó. É só subir aqui, ó. Pessoal, me perdoa pelo horário da live. Eu não consigo fazer em outro horário, tá? A noite seria melhor, né? Mas vai ter muita gente, muito profissional fazendo a noite. Tem uns também que vai ter que fazer de dia por causa dos seus horários. Então, assim, a gente espera a compreensão de todos. Não percam as lives. As lives vão ficar gravadas aí no grupo. Então, assim que der, vocês dão uma olhadinha. Tem muita dica bacana. Muita gente linda, maravilhosa fazendo seus trabalhos. Então, assim, não percam mesmo nada, viu, pessoal? Ai, obrigada, Salvador, Alessandra. Ai, que ótimo. Ai, eu também amo o Joyce. Isso que eu lembro, 402. Eu adoro ele também. Olha, pessoal, um bolo altinho. É corante em gel, Priscila. Esse aqui, esses corantes da iceberg em gel, tá? Eu gosto muito de corante em gel. Olha aqui, pessoal. Aqui eu vou só acertar. Aqui, mas eu vou terminar de acertar com o verdinho ali pra não ficar essa emenda, tá? Vou deixar o azul aqui. Deixa eu pegar o verde pra me acertar ali que eu não quero emenda no meu bolo lá. Então, vamos aos trabalhos. Olha aqui onde ficou. Aqui, ó, que eu não consigo fazer o trabalho. A gente vem e acerta, tá, pessoal? A gente não deixa essas emendas aparecendo. Não fica bonito, né? Então, a gente volta aqui e vê onde se precisa alguma coisinha aqui. A gente vem e realiza, tá? Então, olha aqui como ficou a lateral do bolo. Sim, Regiane, muita louça. E fora quando a gente não derruba, né, Regiane? Ai, Regiane, é isso aí. Olha aqui, Regiane, como tá ficando. Pessoal, espero que vocês estejam gostando, curtindo. Agora que a parte de cima eu vou fazer com o M. O que eu faço? Torcidinho aqui de azulzinho. Sim. Babado? Hum, será babado em cima? Ai, Regiane, vou fazer babado de novo. Deixa eu pegar aqui o mesmo saquinho. Então, vamos fazer babado aqui. Não tem como não fazer babadinho, não sei a nossa cara, né, Regiane? Perdi, agora eu perdi minha toca, é hoje. Ó, pessoal, vamos fazer aqui, ó. Então, aqui eu vou estar utilizando o 402 e vou estar fazendo um babadinho aqui no bolo, tá? Vou pegar minha toca também pra pôr, que ela resolveu cair. Sabe aquele dia que você... Especial? É hoje. Olha que lindo o babadinho com o 402. Ah, sim, pode deixar, Adriana, eu falo sim, os bicos sim, tá? Faz babado. Você viu, não tem jeito, né, Regiane? A gente acaba em babado, né? Ó. Fica lindo, né? O babado é lindo. Olha como que ficou. Não tem como não se apaixonar pelo trabalho que o Bico 402 faz, né, pessoal? É um trabalho muito lindo, muito especial. Então, a gente ama o trabalho que a gente faz no bolo, né? Espero que vocês estejam gostando. Fiquem até o final. Dani, cadê sua bailarina? Ai, em geral, na verdade é um prato giratório, viu, Reg? Esse que eu tenho, viu? Eu não me adaptei com a bailarina muito alta, não, viu? Estou assistindo com a minha filha. Ai, canta, muito obrigada, viu? Ai, ela tem oito aninhos. Ai, que linda, Alessandra. Um beijão pra filha da Alessandra, Giovana, que está assistindo, vendo essa meia louca que já derrubou aqui as coisas aqui. Mas eu estou acertando, tá, pessoal? Deixa eu só tirar um pouco de coisa daqui, que eu não consigo trabalhar com outra coisa em cima mesmo. E agora vamos aqui enfeitando o nosso bolo. Tá, pessoal? Olha aqui como foi ficando. Vai ficando o nosso trabalho. Espero que vocês estejam gostando. Ai, agora eu vou estar colocando... Eu vou estar colocando aqui, ó. Olha que linda que você está colocando já de confeitos, tá? Ai, no nosso bolo. Dá uma florida nessa branca de neve. Vou colocar as borboletas para elevar o vestidinho dela, porque uma, como o bolo era redondinho, então faltou e cortou um pedacinho. Mas eu pedi a imagem menor, então não tem jeito, né? Mas aqui, ó. Então, não será passarinhos que vai elevar. Vai ser as borboletas. Que cor coloca azul? Deixa eu tirar aqui. Olha que lindas borboletas de açúcar. Aqui, deixa eu tirar aqui elas. Deixa eu tirar as duas aqui. Deixa eu guardar o resto. Ó, pessoal. Eu vou estar colocando as borboletinhas da Jade Confeitos para estar elevando aqui, ó. Tá? Vamos enfeitando aqui o nosso bolo agora, né? Deixa eu guardar aqui meus confeitinhos. Vou deixar para cá. Pessoal, eu sei que a gente vai sempre estar limpando as mãos, com as mãos limpinhas, fazendo só bolo aqui para vocês. Pessoal. Ai, muito obrigada que vocês estejam gostando. Obrigada. Ai, Giovana gosta. É, Giovana, já com oito anos curtindo o bolo, né? E as florzinhas também são lá da Jade Confeitos, que o Luiz está colocando. Está colocando umas florzinhas aqui, ó. Ela está enfeitando o nosso bolo, dando um colorido, dando harmonia com o nosso papel arroz. Olha, pessoal. A gente ama o trabalho, né? A gente gosta de deixar ele enfeitado no nosso trabalho, tá? Olha aqui. E vou estar colocando mais duas aqui também, ó. Aqui é necessário que a gente aperte um pouquinho para que ela não saia, né? Vamos colocar as florzinhas, as folhas. Vamos completando aqui o nosso bolo. Espero que você esteja gostando. Muito obrigada a presença de todos, ao pessoal que está lá no YouTube também. Eu vi aí a Renata Leal, que eu vi que está inscrita lá no canal. Ela sempre está comentando. A gente vai marcando alguns nomes, né? A Graciela Maciel, também, que eu vi que está no grupo. Obrigada mesmo por vocês estarem aí. Esse vídeo também vai para o canal. Muito obrigada por vocês. São lindas as florzinhas, né, Regiane? A gente vai se apaixonando. Quem ama confeitaria, esses enfeitinhos fazem parte de nossa vida, né? Não tem como a gente não nos apaixonar. Vou estar colocando pérolas. Essas pérolas são passadas no pó da Sugar Art, que você encontra também no site do Papel Arroz Especial. Aí eu vou enfeitar. A moça falou assim, é para minha filha, ela gosta de bastante enfeite. Eu falei, então vamos enfeitar. Papel Arroz. Da Branca de Neve foi o que ela queria. Então, vamos colocar pérolas do Sugar Art. É pó na cara do ouro, esse aqui que eu passei, tá, pessoal? Agora está até brilhando a minha mão. Hoje eu vou lavar ela também. A gente vai pondo com todo carinho as pérolas. Fica lindo os enfeites aqui que a gente vai estar fazendo. Olha que bonito já vai ficando bom, né, pessoal? Espero que vocês estejam gostando aqui, que eu vou fazer o sorteio também para vocês. Obrigada, meu Deus, Zeni. Obrigada, Giovana. Olha, pessoal, é agora para finalizar aqui o bolo, que eu não vou deixar uma live muito extensa para vocês também, não, tá? Eu coloquei aqui dentro desse saleirinho. Vou botar aqui no meu bolo, tá? Eu vou dar o brilho. No saleirinho, a ideia partiu que eu vi lá da Karina Moreira. A Karina coloca aqui no coisinho. Eu achei super 10. Não desperdiça material. A gente pode dar um brilho. Eu não gosto muito de colocar em cima do papel arroz. Eu vou colocar só aqui por cima do bolo mesmo, tá? Eu não sou muito fã de colocar lá, tá, pessoal? Então, eu vou estar espalhando aqui. Estou babando com as peles. Elas arrasou. Muito obrigada, viu, Deus, Zeni. Muito obrigada a vocês. Obrigada, pessoal, por participar. Espero que vocês tenham gostado do bolo. Desculpem as atrapalhações. Então, é que a Daniela tem umas companheiras aí que entendem, que me entendem. A gente faz tudo com amor, com muito carinho pra vocês. Eu não fico com vergonha porque eu estou entre amigas e a gente sabe que as coisas acontecem e que a gente tá firme, forte e juntas no nosso trabalho. A gente faz trabalho com amor, com toda limpeza. Então, assim, acontece, já aconteceu alguma coisinha, mas a gente acerta tudo. Agradecendo muito a presença de vocês aí. E agora, vou tirar o bolo daqui, vou colocar ele um pouquinho pra lá, pra gente tá fazendo o sorteio, tá, pessoal? Deixa eu colocar, será que eu consigo arrastar aqui? Deixa eu tirar a minha assadeira aqui. Deixa eu colocar o bolo aqui no cantinho que eu vou trazer um notebook aqui pra fazer o sorteio do papel arroz. Então, quem deixou seus comentários aí? Obrigada, viu? Obrigada. Ai, adorei a dica do saleiro. Então, Regina, a dica, eu peguei também. Então, por isso que a gente fala. A gente, quando a gente se deixa aprender, a gente aprende com a próxima. E foi a Karina Moreira que eu vi ela fazendo. Então, assim, ela dividiu esse conhecimento, ela transferiu esse conhecimento. E a gente tá compartilhando com vocês o conhecimento de uma outra colega que vai fazer uma live. Muito obrigada, Karina. E a dica é dela, tá? Mas a gente vai passando a dica pras outras. Por que ela passou pra gente? Porque ela tem amor no seu trabalho e ela não se importa da gente tá fazendo também. Aqui, pessoal, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui como é que vai fazer aqui. Olha, pessoal, o bolo aqui como que ficou. Muito pra acompanhar ao vivo. Obrigada, viu, Alessandra? Fico muito feliz também por vocês estarem aí, meninas. Agradecendo de coração mesmo a presença de todas aqui. Olha o bolo finalizado. Minha irmã tá preparando aqui o notebook pra gente poder estar fazendo o sorteio, tá? Muito obrigada, Alcione. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Me perdoe pelo horário, né? Não é um horário muito bacana, não, pra fazer a live. É um horário, assim, durante o dia, né? O dia que der, estarei fazendo a noite. Fica melhor pra todas, né? A gente já tá mais disponível com o tempo. Mas agradeço de coração a presença de todas aí mesmo. Muito importante vocês estarem aí pra mim. A gente vai ensinando, ensinando o não, né? A gente vai transferindo os conhecimentos, vai aprendendo com uma, com outra. A gente que demonstra os trabalhos, a gente vê o trabalho em outra. Esse babadinho mesmo que eu faço. Vejo muitos meninos fazendo lindo também. Fico muito feliz. Porque quando as pessoas se inspiram no trabalho da gente, a gente se sente muito abençoado por tudo, né? Isso, Regina. A gente divide, na verdade, a gente tá multiplicando. Sim, Regina, você falou tudo. A gente multiplicando o conhecimento, a gente fica muito feliz. Vendo o trabalho, a gente melhorando, ajudando, melhorando o trabalho de todo mundo. A gente também, né? Obrigada, viu, Vera? A gente vai só melhorando, gente. Então, assim, a gente não precisa ter medo. Deus deu dom pra todas. Vamos usar esse dom pra gente fazer os nossos bolos, fazer o nosso trabalho. E compartilhar os nossos conhecimentos, sim. A gente não precisa ter medo, não. A gente compartilhando, a gente só aumenta. Pessoal, eu vou precisar finalizar a live. Não estou conseguindo aqui fazer o sorteio. Olha, pessoal, ó. Estou com dificuldade aqui pra fazer o sorteio aqui pelo notebook. Então, assim, ó. Peço desculpas. Eu só vou finalizar a live. E vou entrar novamente pra mim que tá fazendo o sorteio pra vocês. O papel arroz especial, tá? Então, aguenta uns minutinhos aí. Só finalizando a live e eu faço o sorteio pra vocês. Conto com vocês, tá? Muito obrigada a todos. E até daqui a pouquinho. Tchau. 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 Tchau.